Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu quero trazer aqui mais um vídeo-aula, né? Dessa feita, eu quero trazê-los no ukulele, os sete acordes naturais menores, né? É óbvio que existem outras inversões, mas eu vou demonstrar aqui sete, ok? Ok, então veja só, você está sintonizado no canal do YouTube do Eliezer Evangelista e eu queria pedir a você que você não deixasse de se inscrever nesse canal, certo? Dá uma verificada aí abaixo do vídeo e você verá a palavra inscrever-se em letra vermelha, lá você clica nela. Se você já foi inscrito, não precisa se inscrever mais, claro, né? Bastaria só você dar um joinha, clicar naquele polegar para cima e embaixo, ó. Você dá um toque nele, ele vai ficar bem acesinho, ele naturalmente é a cor de gafita, hein? Você dá um toque nele, espera um ou dois segundos e ele fica bem azulzinho. O like, né? Ou então joinha, como queriam chamar. Você pode também lá embaixo, arrastar a tela para cima e lá embaixo você escreve o seu comentário, se gostou, se não gostou, o que for, o seu comentário que você queira comentar. E também você pode compartilhar com seus contatos, tá bom? Assim você estará fortalecendo o canal do YouTube do Elézio Evangelista, certo? Eu estou aqui, como falei, com o ukulele. É um instrumento que não é um cavaco, é um instrumento de cordas de nylon, é um instrumento de origem portuguesa, que teve grande desenvolvimento no Havaí e, portanto, consequentemente em outros países e até no Brasil também, está tendo uma grande repercussão, né? Tem muitos ukulelistas no Brasil. Uns chamam de ukulele, outros ukulele. Eu preferi chamar de ukulele, tá bom? Então, é isso aí. Cordas de nylon, a pessoa que quiser aprender, né? Não vai se queixar tanto de estar com os dedos doendo, né? Porque é cordas de nylon, né? Afinação, né? Quatro acordes, né? Pois bem. Então, vamos mostrar Dó menor, que eu já tenho mostrado no vídeo aí, no outro vídeo, os sete acordes naturais maiores no ukulele. Agora eu vou mostrar os menores. Vamos nessa. Começando por Dó menor. Esse Dó menor, você vai ver o modo melhor que se acomode para você digitar. Por exemplo, eu vou demonstrar assim, Dó menor. Alguém pode achar melhor fazer assim? Entendeu? Bom, eu vou mostrar assim. Outro pode também querer fazer assim, ó. Com os três últimos dedos na terceira casa. Primeiro, segundo e terceiro acorde. Certo? Então esse é o Dó menor. Vou demonstrar assim, na minha preferência. Depois do Dó menor, vem o Ré menor. Ok? Então o Ré menor vem aqui, ó. Tá vendo? O dedo 1, na corda 2, primeira casa. O dedo 2, vem exatamente para a quarta corda, segunda casa. E o dedo 3, na terceira corda, segunda casa. Aí você monta... Certo? O Ré menor. Depois vem o... Eu falo Dó menor, Ré menor. Agora Mi menor. Fá menor. Fá menor. Primeiro dedo na segunda casa, primeira corda. Segundo dedo na terceira casa, segunda corda. Terceiro dedo na quarta casa, quarta corda. E quarto dedo na quarta casa, terceira corda. Ok? Demonstrativo aí, ó. Mi menor. Fá menor. Fá menor. Fá menor. Você vem aqui no ukulele e monta ele dessa forma. Entendeu? Aqui, ó. O dedo 1, na primeira casa da quarta corda. Dedo 2, na segunda... Na primeira casa e segunda corda. Ao passo que a terceira corda fica solta. E a primeira corda, o quarto dedo na terceira casa e terceira vez. Fá menor. Fá menor. ó. Sol menor. Sol menor, você coloca o primeiro dedo na segunda, na... Segunda... Na terceira corda e segunda casa. Segundo dedo na quarta câ... Na quarta corda e terceira casa. O terceiro dedo na terceira casa segunda corda. E o último dedo, que é o dedo 4, na 5ª casa da 1ª corda, então esse é o sol menor, lá menor, você vai colocar o seu dedo 2, naturalmente, aqui na 4ª casa da 2ª corda, lá menor, entendeu? Lá menor, e depois vem o Si menor, no Si menor você põe uma pestana aqui na 2ª casa abrangida as 3ª cordas, e esse dedo 3 fica na 4ª casa e 4ª corda, aí você coloca o Si menor, aí aqui nesse caso agora para finalizar a 8ª você pode fazer o Dó menor assim, é só arrastar uma casa adiante, os 3 dedos, o dedo 1 nas 3 cordas e o dedo 3 na 5ª casa e 4ª corda, e também pode demonstrar dessa forma assim, assim, em forma de inversão também, para diferenciar disso aqui querendo, aí que já vem assim, é outra forma de também demonstrar o Dó menor, tá certo? Então é isso aí, você aqui pode perceber que eu mostrei os 7 acordes naturais menores no ukulele, em outras ocasiões eu mostrarei os acordes acidentados maiores e os acordes acidentados menores, tá bom? Fica só aqui essa pequena dica para você utilizar no ukulele, você faz esses acordes, pratica eles, depois vai pegando outras conexões, vai desenvolvendo, e é isso aí, é isso que nós queremos aperfeiçoar a cada dia, nos aperfeiçoar e aperfeiçoar também aqueles que querem, que querem ser aperfeiçoados, tá bom? É isso aí, então ao som do ukulele você ouviu as demonstrações dos 7 acordes naturais menores, tá bom? É isso aí, vou fazer só um ritmozinho aqui rapidinho, para você ouvir um pouco o som do ukulele, tá bom? É isso aí, um abraço para todos vocês, e não deixe de se inscrever no canal do YouTube do Lezer Evangelista, não deixe de dar aquele like, não deixe de comentar e não deixe de compartilhar com seus acordes, tá bom? Que Deus abençoe você. Um abraço, até o próximo.